E dada a partida, para o terceiro páreo do programa, prova especial com o Rajés. Caj de Rose vai tomar na primeira colocação, elas vão contornando a curva do campo do Flamengo. Caj de Rose, número 5, um corpo inteiro, Lady Marilyn em segundo. Em terceiro, Delta Fox, em quarto por dentro, Energia Heaven. Na quinta colocação, Dust Cup. No último posto, vai atuando a competidora Eakins. Entraram pela reta oposta e Caj de Rose mantém um corpo de vantagem, um de luz, Delta Fox em segundo. Lady Marilyn por dentro em terceiro, Energia Heaven em quarto, avança Eakins, tenta sobre Dust Cup. A quinta colocação, vão da primeira para a segunda metade da reta oposta e Caj de Rose mantém um corpo, um de luz, vantagem. Lá por fora, Delta Fox em segundo, avança Energia Heaven, tenta terceira. Lá por fora, Eakins tomou a quinta, Dust Cup atrasou-se para a sexta, terminaram a reta oposta. Entraram pela grande curva da prova especial, Caj de Rose, 2016 e a Caj de Rose segue ponteando. Mantém um corpo, um de luz, vantagem. Delta Fox lá por fora em segundo, avança por fora, Energia Heaven tenta sobre Lady Marilyn na terceira colocação. Eakins tomou a quinta, Dust Cup por dentro em sexto, pisaram a seta dos 700 metros finais. Na ponta, Caj de Rose segue braceando na frente, Delta Fox na sua escolta em segundo. Aberta Energia Heaven passou para terceiro, contornam a curva de chegada, entram pela reta final da prova especial. Caj de Rose, lá por dentro, Caj de Rose mantém um corpo, um de luz, vantagem. Avança por fora, Energia Heaven juntamente com Lady Marilyn na luta pela segunda. Pisaram a seta dos 400 metros finais, avança por fora, Energia Heaven tomou a segunda. Mas a Caj de Rose mantém a ponta, o jockey passou o chicote para a canhota, ela mantém dois e três corpos de vantagem. Lady Marilyn e Energia Heaven lutam pela segunda, apenas pela segunda, porque a Caj de Rose vai levar a prova especial com o Rajaz. Lady Marilyn tenta a dupla, cruza uma faixa final, Caj de Rose. Depois entra Energia.